Então, pessoal, eu resolvi fazer medicina quando eu estava no segundo colegial. E aí eu tinha muita vontade de sempre ajudar as pessoas, desde pequeno. Mas no segundo colegial eu me interessei muito por biologia e acabei fazendo medicina. Dentro da medicina, quando eu estava no quinto ano, aí eu tive a dúvida será que eu vou fazer oftalmologia, pediatria ou psiquiatria? Gostava dessas três áreas. E o que acabou me influenciando para isso foi que na oftalmologia você pode operar. Você pode só atender paciente. Então é muito difícil de você enjoar. Porque a minha preocupação não era, ah, quando eu tiver 50, 60 anos, será que eu vou ter paciência para ficar atendendo? E ter a opção de operar, ter a opção de atender. E dentro da residência de oftalmologia, acabei me apaixonando por hoje. E é realmente o que eu gosto de fazer. Queria parabenizar todos os oftalmologistas pelo dia de hoje. E também o meu pai e minha irmã.